A greve geral desta sexta-feira foi destaque na mídia internacional. O Espanhol é o País destacou que a greve geral representa um desafio para o governo Temer e que a paralisação pode ser vista como uma prova decisiva que pode marcar o futuro do presidente. O argentino Clarín chama a atenção. É a primeira greve geral no Brasil em 21 anos. O periódico também ressaltou a repressão contra os manifestantes. A britânica BBC também repercutiu que há mais de duas décadas o país não realizava uma greve como a de hoje e destaca que milhões de trabalhadores foram às ruas contra as reformas do governo Temer. O jornal alemão Deutsche Welle diz que os brasileiros se mobilizam pela democracia. Cerca de nove centrales sindicales não vão trabalhar por 24 horas. As centrales sindicales de Brasil se estão preparando para a primeira gran húelga general desde o ano 1996. Um Brasil, se pode dizer, encendido em suas principais cidades, que se prepara para uma húelga general que, decíamos, marcará um hito na história contemporânea do Brasil. Se está caldeando muito o ambiente, em essa nação, primeiro, esta aprobação da reforma laboral, uma reforma que leva a terceirização dos direitos dos trabalhadores. E vem também amanhã, no dia 28 de abril, uma húelga general. Uma húelga general para este dia 28 de abril. Desde 1996 não se realiza uma húelga de tal magnitude. E para o próximo viernes se espera um paro há muito tempo, que nós não tínhamos um paro como este, um paro geral. O paro é contra essa reforma laboral e jubilatória, ambas impulsadas por o governo do presidente, de facto, Michel Temer. Este rechazo a esse polêmico projeto de lei se estaria sumando outros pedidos que vão formar parte do paro nacional previsto para este viernes. Quais são as reações? Esta reforma laboral, segundo apuntam entidades sindicales e também economistas, é um retrocesso gigante, pois destruye o que eles chamam de consolidação das leis do trabalho, que data da década dos anos 40, direitos adquiridos ao longo da história. Este projeto de lei modificará cerca de 200 artículos da atual legislação laboral. Especialistas advierten que protege a as empresas e abandona ao trabalhador. O texto da reforma neoliberal abre a possibilidade de extender a jornada laboral até 12 horas diárias, 48 horas por semana. Além disso, prevê a contratação de forma discontinua. Estabelece que as mulheres embarazadas podem trabalhar em ambientes insalubres. A hora do almoço também pode reduzir a 30 minutos e estipula que os salários podem sufrir rebajas. Estas reformas, por exemplo, permitem que o legislado passe a um segundo plano e o acordado entre patrones e empleados seja o mais importante. Detrás dessa reforma laboral estão empresários. A Federação de Industrias do Estado de São Paulo responde ao sector empresarial. Os benefícios a eles e não aos trabalhadores. Também no dia de amanhã, esse grande paro nacional estará em contra da terceirização laboral. Essa subcontratação a qualquer escala. Em uma escola, por exemplo, os professores não teriam que ser empleados da escola se não puderam pertenecer a uma empresa terceirizada. E isso precariza as condições de trabalho porque, segundo estudos, os trabalhadores terceirizados estão em ativo durante a semana umas três horas mais e ganam um 25% menos de salário. Estes são os motivos que têm eles para sair a esse grande paro nacional no dia de amanhã, que está sendo convocado desde a Central Única de Trabajadores, que é a maior central sindical do país, por o Frente Brasil Popular, o Frente Pueblos Unidos, mas também se são sumadas as iglesias. Eu lhes proponho escutar o que diz o obispo Antônio Carlos, um obispo da Igreja Católica que também está convocando a húria. Escuchemos. Emitimos uma nota contra essa reforma jubilatória que está sendo proposta por o governo federal. Essa nota foi leída em todas as misas no domingo de Ramos. Por isso, quero convidá-los para que o próximo viernes, 28 de abril, possa manifestarse contra a reforma jubilatória. Além de rechazar as políticas, estes movimentos também exigen eleções directas que consideram que a chegada de Michel Temer ao poder, à presidência de Brasil, foi por meio de um golpe. Assim que exigen o retorno da democracia aqui no gigante sudamericano. Compañeros. Agora, há que señalar que o presidente Michel Temer disse que vai cortar os salários de todos os funcionários públicos do Estado que não trabalham no dia de amanhã. Isso, de certa forma, é uma amenaza para que os trabalhadores não participem na esta húria. Hemos visto que, através das redes sociais, estão circulando umas fotos onde se vê um grande dispositivo militar que se está reunindo aqui na capital para a húria de amanhã. Umas fotos que chamaram muito a atenção. Pois se vê membros do ejército brasileiro preparando todo um armamento. Estávamos vendo as fotos, como se está preparando já a policia militar com equipos antimotines, intuímos que é para dispersar essa gran movilização do dia de amanhã. Muito obrigada, Adriana. Estamos pendentes de todo esse panorama e como vai crescendo esse descontento social ali no gigante sudamericano por essas políticas neoliberais que sigam imprimindo o governo de facto de Michel Temer. Fora golpista, pese da decadência, reforma da previdência, chega da ascendencia, é muita negligencia, nenhum direito a menos está ligado. Dia 28 eu vou ficar parado. Trabalhador, vamos parar o Brasil. Fica esperto, é 28 de abril. Nenhum direito a menos, tá ligado? Dia 28 eu vou ficar parado.